É pessoal, para todos nós que subestimamos o Londrina, o Londrina está aí dando as cartas e já colocou 4, exatamente, 4 pontos de vantagem em cima do Esporte Clube do Recife. Esporte esse que vai ter que suar muita camisa para poder tirar a colocação do Londrina. Neste momento, o Londrina tem 29 jogos igual ao Esporte, está em 5º lugar, ou seja, coladinho ali no G4, já que o Vasco, no momento da gravação deste vídeo, está com 45 e vai jogar hoje, domingo, contra a equipe do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E aqui para nós, não só nós, torcedores do Esporte, como a torcida do Londrina, hoje nós somos gremistas de todo jeito, né galera? Bem, olha só, o Vasco vai jogar com o Grêmio hoje no Rio Grande do Sul, a gente espera que o Vasco perca, o Londrina com os mesmos números de jogos do Esporte e tem também 2 vitórias a mais que o Esporte, galera. Nesse momento, o Londrina está com 12 vitórias e o Esporte tem 10 vitórias. Na próxima segunda-feira, amanhã, o Esporte vai abrir a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Ilha do Retiro. E o Esporte tem que ganhar, cara, tem que ganhar, por quê? Além da gente agora brigar contra Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia pelo G4 do Campeonato Brasileiro, o Londrina se meteu na parada, porra. O Londrina, galera, tem que respeitar, tá? Eu sei que eu falei em alguns vídeos atrás aí que não via o Londrina, não via CRB, Ituano, Sampaio, esses outros times aí tendo fôlego suficiente pra chegar na final de um Campeonato Brasileiro da Série B e brigar pelo G4. Mas o Londrina está mostrando, pelo menos o Londrina está mostrando que eu estava errado, galera. Estava errado. E aqui pra nós, a Dilson Batista, que é o treinador do Londrina, é muito mais treinador do que o Claudinei Oliveira, né? O cara pega um elenco limitado, que é o Londrina, e tá levando o Londrina aí, possivelmente, pra primeira divisão, pô. Se nós do esporte podemos sonhar, por que o Londrina também não pode sonhar? Vamos fazer aqui um teste básico. Se o Vasco perde hoje da equipe do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, o Londrina fica a um ponto do G4, pessoal. Simples, simples. Tudo bem que o Londrina ainda vai jogar com o esporte, o Londrina ainda vai jogar com o próprio Vasco, se não me engano, o Londrina ainda vai jogar com o Grêmio, ou seja, o caminho também não está fácil pro Londrina. Mas por que o Londrina não pode ganhar do esporte? Por que o Londrina não pode ganhar do Vasco? Não é? Por que não? Pode sim, galera. Pode sim. Então, ó, esse G4, sinceramente, ainda está muito em aberto, tá? Porque o esporte, que está a quatro pontos atrás do Londrina e a cinco pontos atrás do Vasco, ainda tem chance? Matematicamente, mas tem chance? Imagina o Londrina, né? E outra, Vasco que abre o olho também, tá? Não vai subir com a camisa não, galera. Eu falei, eu falei, eu falei há uns dias atrás aí, se CRB, Esporte, Londrina, Tombense, se esses clubes tivessem um pouquinho mais de vergonha na cara e tivessem jogando um pouquinho mais de bola, passaria o Vasco e iria também dificultar muito a vida do Grêmio. Porque esses clubes, Grêmio e Vasco, nesse momento, estão subindo com a camisa, pô. Estão fazendo muito pouco pra subir em divisão. Ponto final. Principalmente o Vasco, né, galera? Principalmente o Vasco. O Vasco tá doido pra sair do G4, cara. Doido pra sair do G4. Essa é uma realidade, tá? E pra mim, que subestimeu o Londrina, só tenho que agora, ó, dar o braço a torcer e ver que o Londrina agora virou uma pedra também no sapato do Esporte, né? Esporte esse que vai jogar com o Londrina lá, hein? Porque no primeiro turno a gente já ganhou do Londrina na Ilha do Retiro, ainda quando o Lisca estava treinando o Esporte, né? Foi a única vitória que a gente teve no comando de Lisca à frente do Esporte Clube do Recife. Porque foram quatro jogos, uma vitória e três empates, tá? Esporte esse também que, além de jogar com o Londrina, vai jogar com o Vasco, vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Grêmio, com o Bahia. Até me enrolei. Vai jogar com o Londrina, vai jogar com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Bahia e com o Grêmio. O Esporte ainda vai jogar com os cinco clubes que, neste momento, fazem parte do G5, que é o G4 mais um, que é o Londrina, tá, galera? Então a situação do Esporte não é fácil. Tá na hora de você, ó, Claudinei Oliveira, armar o time corretamente, colocar as peças sérias, assim, as peças que estão com condições de jogo jogarem, parar com esse negócio, com esse achismo de que, não, eu tô vendo o time treinar e tal. Acaba com isso, Claudinei. Acaba com isso. Coloca Gustavo Coutinho de titular, põe Kaique no banco, arma o time corretamente, cara. Porque você, Claudinei, se você não subir com o Esporte, você vai pegar o beco da Ilha do Retiro, vai treinar novamente o Operário, o CRB, o Botafogo da Paraíba, quem você quiser. Nós, torcedores do Esporte, é que vamos amargar a segunda divisão novamente, hein? E, por favor, diretoria, porra, vamos ver, né? Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e, porra, deixa um comentário aqui, tá? Aqui são vídeos todos os dias e hoje, como sempre, teremos aqui 4, 5 vídeos também, tá? Tchau, galera! Tchau, galera!